Bom, vamos lá. Não sei se vai se dar pra filmar direito, porque hoje também estou vendo. Se está pensando que isso é um cartaz de procuras, não é não, tá? Isso aí é uma homenagem que as pessoas fazem aos mortos. Aqui em Sunny Beach, até que eu não vi muito disso, mas nesse bar, tinha uma porta de casa com mais de 5 cestos a casa. Esse aí nasceu em 1979, morreu em 2007. É a única coisa que dá pra entender aqui. E do outro lado, uma das especialidades locais, não é? Carne de porco, né? Mas o porquinho está inteirinho ali rodando. Pra você que mora aí no Sul, uma vez, já deve ter visto até a vaca inteira, se ainda está assim, não é nada demais. Mas pra mim, ai, dá uma peninha. Mas que deve estar gostoso, deve, né?